Pudim em 12 minutos, sem furinhos e feito na panela de pressão? Vem comigo! Pra começar a receita, nós vamos colocar no liquidificador 3 ovos. Eu vou adicionar também uma lata de leite condensado. E aqui também vai a mesma medida de leite. Agora é só bater esses 3 ingredientes muito bem. Pra calda, eu só vou acrescentar na forma mesmo que eu vou fazer o pudim o açúcar. Aqui eu tô fazendo uma xícara de açúcar e aí você pode espalhar esse açúcar aqui. Ó, uma xícara. E eu também vou acrescentar aqui junto nesse açúcar, meia xícara de água. Vou ligar o fogo e deixar esse açúcar aqui até ele começar a derreter. Eu vou dar uma leve misturada aqui nessa água com o açúcar. E vou deixar então agora ele até ele começar a caramelizar. Eu já tenho aqui a forma que eu fiz o caramelo e eu vou colocar então a mistura do liquidificador nessa forma. Nós vamos fazer na panela de pressão elétrica. Então aqui eu vou utilizar uma folha de papel laminado. E eu vou cobrir essa forma. Formando toda fechada, agora eu vou pegar a minha panela de pressão. Gente, tô com a minha panela de pressão aqui e eu vou colocar água. Eu tenho 500ml de água. E agora eu vou colocar o pudim aqui dentro. O pudim já tá na panela. Agora eu vou colocar a tampa pra ligar. Coloquei a tampa. Agora eu vou programar a panela pra 12 minutos. Enquanto o nosso pudim tá na panela, se você ainda não é inscrito no canal Fiu Sabor, já se inscreve, ativa as notificações pra ficar por dentro de muita receita boa. Já passou os 12 minutos. Eu aguardei 3 minutinhos antes de começar a tirar a pressão. Então a minha panela aqui é só eu ir virando e esperar. Já sai a pressão. A pressão já saiu. E agora eu vou aguardar uns minutinhos antes de tirar, porque a forma ela tá bem quente. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho antes de retirar aqui da panela, porque tá bem quente ainda. Gente, retirei o laminado de cima pra furar e ver então se ele tá cozido, ó. E aí agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos puxar ele pra retirar da panela. Retirei da panela. Agora eu vou esperar esfriar uns minutinhos aqui, uns 10, 15 minutos, e já vou levar pra geladeira. O pudim já esfriou. E agora, pra não informar, você pode passar uma faquinha em volta dele. Como eu tô passando aqui. E agora vamos virar no prato. Pudim desenformado. Olha só que lindo que ficou. E aí vamos pra hora mais esperada, que é experimentar essa maravilha com isso. Olha que perfeição que ficou esse pudim. E agora vamos pro momento mais esperado. Presta atenção nessa fatia, olha isso. Que perfeição de pudim. Agora é hora de provar, né? Nossa, que delícia de pudim. Sério. Isso aqui tá muito bom. Façam aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Fica bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto